Meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Neste vídeo nós vamos tratar da lição de número 4 das nossas revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos nesse terceiro trimestre de 2018 estudando a lição que tem como tema Adoração, Santidade e Serviço que está baseada no livro de Levítico que tem como tema central Santidade. Esse é o vídeo de número 4 onde nós iremos comentar a lição de número 4 que será ministrada no dia 22 de julho que tem como tema a função social dos sacerdotes. Antes de entrarmos a fundo na lição gostaria de te fazer alguns pedidos. O primeiro é, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão que está por baixo em vermelho com o nome inscrever-se para você receber as notificações sempre que nós publicarmos um novo vídeo aqui no nosso canal Compartilhando a Bíblia. Olá pessoal, eu estou aqui no meu nome da Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. O meu pastor é o pastor Gilmar, homem de Deus e tem sido uma bênção em nossas vidas. E hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que é comentar as lições bíblicas da lição de adulto que é essa lição aqui da CPAD. Então nós vamos ministrar mais uma aula para você que é aluno, professor. Vamos trazer uma visão aqui diferente, tentar acrescentar um pouco mais, agregar um pouco mais de valor a sua vida para que você possa estar levando um pouco mais de conteúdo para a sua sala de aula. Nós vamos fazer a leitura agora do textuário e também da verdade prática. Quando você for ministrar a sua aula, sempre é bom você ler o textuário e também a verdade prática. E os três objetivos que todas as nossas lições têm. Então você tem que relatar para os seus alunos quais são os três objetivos centrais dessa lição. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro objetivo, apresentar as funções clínicas dos sacerdotes, explicar a função sanitária do sacerdote e elencar as funções jurídicas dos sacerdotes. Então vamos ler primeiro o textuário que diz E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Lucas capítulo 5, versículo de número 14 A verdade prática diz Então nós já lemos o textuário e também a verdade prática. Nós temos aqui o primeiro subtópico, o primeiro tópico que fala sobre funções clínicas, o segundo tópico que fala sobre funções sanitárias e o terceiro tópico que fala sobre funções jurídicas. Nós vamos abordar cada um desses três tópicos e tentar trazer um pouco de conteúdo acerca das funções que os sacerdotes exerciam. Porque muitas pessoas pensam que o trabalho do sacerdote era apenas servir ao tabernáculo, mas a frente servir ao templo, mas eles tinham muitas outras funções que eles exerciam. Na outra lição eu trouxe para vocês, na lição de número 3, os ministros do culto levítico. Eu trouxe para vocês várias funções que os levitas exerciam. Todos nós já compreendemos dentro dessas três lições que nós ministramos que para assumir o ministério sacerdotal era obrigado vim da tribo de Levi porque foi a tribo que Deus escolheu como uma tribo sacerdotal. Bem sabemos que na lição passada ministramos que o chamado de Deus foi para as doze tribos, mas apenas a tribo de Levi respondeu a esse chamado quando não se dobrou diante daquele bezerro de ouro onde todas as outras tribos se dobraram. E quando Moisés se posicionou e disse quem é do Senhor vim de a mim, apenas a tribo de Levi respondeu aquele chamado e por isso Deus utilizou o seu plano B que já tinha sido projetado desde a eternidade pela sua presciência. Deus sabia que as onze tribos iriam se prostrar diante do bezerro, então Deus já tinha reservado no seu coração um plano B que era o chamado para a tribo de Levi ser a tribo sacerdotal que iria representar o Senhor para as demais nações e até mesmo para a sua própria nação israelita. Então nós já entendemos que para ser um sacerdote tinha que vir da tribo de Levi e tinha um cribo que era vir da casa de Arão tinha que ser da casa de Arão o sacerdote. Então isso nós já compreendemos nas outras lições sabíamos que existia toda uma liturgia eles eram responsáveis pelos sacrifícios eles eram responsáveis por levar o povo até Deus ensinar a Torá, ensinar a lei do Senhor para toda a sua nação mas além desse cuidado espiritual eles tinham outros cuidados que nós vamos perceber dentro desta lição de número 4 que tem como tema a função social dos sacerdotes. Então vamos fazer a leitura de um pedaço da introdução que é muito importante e que só aqui nessa introdução já dá para você fazer toda a ministração da lição baseado nesta introdução porque ela abrange os três objetivos da nossa lição. Vamos lá. Além de zelar pelo culto do Senhor os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel fiscalizar-lhes as moradias e regular-lhes a vida social e jurídica nesse sentido eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes todavia a sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus a fim de torná-lo propício ao Senhor que exige de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Então nós vemos aqui essas funções que os sacerdotes eles exerciam. A mais importante de todas essas funções era zelar pela santidade do povo ensinar-lhes a lei do Senhor para que o povo conhecendo qual era a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus eles trilhassem pela vereda da justiça pelo caminho da santidade mas eles tinham como obrigação também zelar pela saúde física da nação israelita mas quando nós falamos aqui que o ponto principal era zelar pela vida espiritual, pela santidade do povo pelo seguinte fato de nada adianta uma pessoa se preocupar o tempo todo em cuidar do seu corpo físico da sua saúde física quando essa pessoa está morrendo espiritualmente quando essa pessoa ela não tem mais temor do Senhor quando ela não sente mais o desejo de orar não sente mais o desejo de consagrar a sua vida de meditar na palavra de participar da escola bíblica dominical que é a maior faculdade teológica que existe nós vemos hoje, nos dias de hoje muitas pessoas preocupadas muitas vezes somente com a sua aparência com o seu corpo físico pessoas que vão para uma academia passar 40 uma hora uma hora e meia dentro de uma academia levantando peso correndo na esteira na bicicleta para que elas possam ter um corpo saudável um corpo bonito muitas vezes somente por pura vaidade e muitos crentes hoje em dia estão indo por este mesmo caminho estão se preocupando muito mais com a sua saúde física com a sua aparência com a sua beleza externa e esquece que a parte mais importante é cuidar da sua vida espiritual da sua vida interior do seu relacionamento com Deus porque muitas vezes essas pessoas se relacionam tanto com as pessoas que estão à sua volta ao seu redor mas se esquecem de se relacionar para com o seu Deus porque eu faço uma pergunta sempre que eu estou ministrando quando eu ministrava para a classe dos jovens eu fazia uma pergunta tentando incentivá-los a passar mais tempo com Deus orando meditando na palavra a pergunta é se você não consegue hoje passar 30 minutos uma hora meditando na palavra e de joelhos dobrados falando com Deus que é o seu melhor amigo como você pretende passar toda uma eternidade ao lado dele se você não consegue passar uma hora de joelhos falando com ele hoje os sacerdotes eles tinham esse cuidado com a saúde tanto espiritual quanto a saúde física e também eram responsáveis por regular as leis dentro da nação israelita então aqui nessa introdução nós já vimos alguns fatos importantes que os sacerdotes eles eles desenvolvia dentro da nação de israel porque nós vamos ver aqui logo no primeiro tópico funções clínicas que era necessário ter pessoas capacitadas para ter todo um cuidado clínico com aquela população que agora estava migrando de uma terra onde passaram cerca de quatrocentos e trinta anos e eles saíram de lá eles não tinham médicos como lá no Egito no capítulo de número cinquenta o versículo de número um e dois nós vamos ver que o Egito por ser uma nação soberana eles tinham médicos capacitados para cuidar da saúde do seu povo nós vamos ver que quando Jacó ele morreu José ele pediu para que os médicos do Egito embalsamassem o corpo do seu pai e nós podemos entender que dentro do Egito existia todo um avanço na medicina mas quando o povo de Israel saiu do Egito eles agora estavam caminhando pelo deserto eles não tinham profissionais capacitados para zelar da população e regular as leis básicas que era necessário já que eles estavam indo para uma terra e naquela terra teria que ter leis teria que ter todo um cuidado já que se tratava de uma terra corrompida onde existia vários tipos de doenças naquela terra de Canaã onde era um povo que não conhecia o Senhor era um povo que vivia no pecado e por esse motivo Deus ele agora estava colocando essa responsabilidade de cuidar da saúde do povo nas mãos dos sacerdotes nós vamos ver aqui o primeiro tópico que diz o seguinte liberto do Egito os israelitas corriam o risco de transmitir a próxima geração enfermidades como a lepra Deuteronômio 7 15 a doença mais temida da antiguidade por isso Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar clinicamente o seu povo nós vamos entender quando nós passamos a estudar um pouco acerca dessa doença chamada de lepra que era uma doença contagiosa ela era causada por uma bactéria e essa bactéria quando ela ela se instalava no corpo da pessoa ela afetava tanto a pele quanto os nervos eu poderia colocar aqui ao lado do vídeo algumas imagens de pessoas acometidas com lepra no antigo testamento pessoas acometidas com lepra nos dias atuais já que hoje ainda existe essa doença com outro nome chamada de rancenise mas só que nos dias atuais existe tratamento e as pessoas podem levar uma vida tranquilamente mas lá no antigo testamento e até mesmo no novo testamento a lepra era considerada a pior doença que já existiu e se Deus ele não curasse a pessoa que tinha sido acometida dessa doença nenhum homem nenhum médico seria capaz de tratar aquela enfermidade então quando Deus chega para o sacerdote e deposita essa responsabilidade nas mãos deles todo esse cuidado clínico esse cuidado médico para com o povo Deus deu instruções bem detalhadas para os sacerdotes zelar e manter a orde dentro do arraial haja vista que não tinham médicos isso era um luxo dos egípcios mas Deus como o médico dos médicos ele agora estava dando orientações aos sacerdotes de como proceder para com as pessoas que fossem acometidas por algum tipo de enfermidade que fosse contagiosa e principalmente a lepra às vezes nós paramos para pensar e até achamos que era uma injustiça da parte de Deus pegar uma pessoa que foi acometida por uma enfermidade de uma doença principalmente uma doença com uma lepra e pegar essa pessoa e colocar para fora da cidade então nós pensamos que era uma injustiça da parte de Deus pegar uma pessoa que foi acometida de uma doença e colocar para fora da cidade só que nós muitas vezes nós não olhamos pela ótica divina o que Deus estava pensando quando ele ordenou que o sacerdote separasse as pessoas com doenças contagiosas e colocasse fora do arraial e mais à frente fora da cidade não podia viver conviver dentro da cidade porque Deus estava tendo um cuidado tanto com essa geração como com a outra geração que viria após essa geração com os filhos porque se Deus ele não tivesse esse cuidado as pessoas iriam transmitir essa doença para as demais e iam perder o controle iria se tornar uma doença generalizada iria matar toda a população ou iria acometer toda a população com esta doença e provavelmente não existiria uma geração futura ou seriam uma geração de leprosos também só que quando Deus ele pede para que as pessoas que fossem acometidos por essa enfermidade eles não habitassem dentro do arraial não habitassem dentro da cidade em momento algum Deus estava ordenando que essas pessoas elas fossem abandonadas elas fossem desamparadas em momento algum Deus deu esta ordem para o sacerdote para abandonar para desamparar essas pessoas ou deixar essas pessoas lá fora do arraial e quando eles se mudassem porque eles eles estavam caminhando pelo deserto eles estavam peregrinando então eles não tinham uma morada fixa passavam um determinado período de tempo em uma região depois quando a nuvem subia eles desmontavam o sacerdote e os levitas cada um exercia a sua função desmontava o tabernáculo e eles prosseguiam seguindo aquela nuvem para um outro lugar então Deus não dizia olha quando vocês quando a nuvem subir é para desmontar o tabernáculo e vocês é para seguir a nuvem e deixar aquelas pessoas que foram acometidas de uma enfermidade para trás você não vai encontrar na Bíblia Deus dando essa ordenança aos sacerdotes mas como esta incumbência foi depositada na mão dos sacerdotes e eles tinham por obrigação manter a ordem dentro do arraial e mais à frente dentro da cidade os leprosos e outras pessoas que tinham outros tipos de doença ficavam fora da cidade mas não ficavam largados abandonados ou esquecidos nós vamos ver um caso que aconteceu de Lepra lá no antigo testamento com a própria irmã de Moisés de Arão Miriam está registrado aqui no livro de números capítulo de número 12 o versículo de número 15 vai dizer o seguinte e disse o senhor a Moisés se seu pai cuspira em seu rosto não seria envergonhada sete dias esteja fechada sete dias fora do arraial e depois a recolha 15 assim Miriam esteve fechada fora do arraial sete dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam porém depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Paran então existia um local fora do arraial que era reservado para as pessoas leprosas e que tinha outros tipos de doenças de enfermidades contagiosas e que não podiam habitar dentro do arraial para não gerar uma epidemia dentro do arraial e assim contaminar toda a população e as suas descendências por isso que Deus ele teve esse cuidado dessa preocupação em exigir que os sacerdotes eles examinassem as pessoas e aquelas que fossem diagnosticadas com essa doença ou outro tipo de doença que fosse contagiosa tinha que ficar fora do arraial porque Deus estava tendo um cuidado para com o seu povo estava preservando a saúde de toda a população então nós vamos ver aqui que Deus ele tinha essa preocupação e aqui nós vemos os sacerdotes eles agindo se posicionando como um médico para a população de Israel que estava peregrinando no deserto não tinha o auxílio de médicos especializados competentes mas Deus estava agora capacitando os sacerdotes para que eles pudessem dar um auxílio pelo menos um paliativo porque eles não tinham o conhecimento necessário para tratar aquelas pessoas mas eles estavam usando digamos que um paliativo para que a doença não se espalhasse eles não tinham a cura para aquelas pessoas no entanto eles podiam se precaver para que essa doença não fosse transmitida para os demais e isso não é um preconceito isso nos dias de hoje acontece quando você vai visitar fazer uma visita no hospital ou quando vai visitar algum parente familiar amigo no hospital lá existe alas onde pacientes que estão com uma enfermidade que é uma doença contagiosa eles são separados em alas diferentes totalmente isolado para que aquela doença ela não venha se espalhar por todo o hospital e assim infectar os demais pacientes e também até os funcionários os médicos e enfermeiras e um dos cuidados que os médicos tem é de quando ir tratar essas pessoas que estão com algum tipo de doença contagiosa é usarem máscara o tempo todo usarem luvas e aventais e sempre que eles saem daquele ambiente eles têm o cuidado de trocar aquelas máscaras de trocar as luvas ou os aventais para que eles não possam levar esse vírus para outros pacientes que estão também enfermos e muitas vezes com o corpo com fragilizado e acabar pegando alguma bactéria e entrar no hospital com um problema simples e sair do hospital com um problema mais grave ou nem sair de lá com vida como já houve casos aqui na igreja quando era uma área oito onde existiam oito congregações e um pastor ele tomava conta dessas oito congregações uma jovem ela trabalhava como enfermeira em um hospital e ela entrou em uma sala ela entrou em uma sala sem os equipamentos necessários de proteção e ela foi ela tinha uma mancha na pele e uma bactéria se infiltrou através daquela daquela mancha que ela tinha e levou essa jovem a óbito uma jovem com menos de vinte e cinco anos chegou a óbito porque ela entrou dentro de uma sala aonde tinha pacientes com doenças que eram doenças transmissíveis e ela acabou sendo acometida por aquela bactéria e chegou a óbito então os sacerdotes quando iam cuidar dessas pessoas que estavam enfermas tinham todo um cuidado na aproximação a forma de examinar para que eles também não fossem infectados e acabassem levando a infecção essa epidemia para dentro da cidade e infectar toda a população então Deus ele sempre teria esse cuidado com a saúde tanto a saúde física como principalmente a saúde espiritual do seu povo o terceiro subtópico diz a limitação do sacerdote cabia aos sacerdotes questionar e diagnosticar os leprosos era uma função mais preventiva que curativa como eu já expliquei eles não tinham a medicina ao seu favor para diagnosticar e dar um medicamento um medicamento que iria exterminar com aquela bactéria como hoje já existe medicamentos que são drogas fortíssimas para combater a lepra que é a rancenise nos dias de hoje mas naquela época não tinha como eles estavam no deserto eles não tinham nenhum outro auxílio a não ser as orientações que Deus estava dando para aquele para o sacerdote para passar para as pessoas então o sacerdote ele explicava as pessoas o motivo delas estarem sendo separadas de dentro da cidade e sendo colocadas em um local fora da cidade para que a lepra ela não fosse passada para as outras pessoas nós já vimos aqui alguns casos como por exemplo o de Namã vimos um caso o de Miriam vimos também outro caso de Geazi quando ele foi atrás de Namã pegou os presentes como eu já falei e ele foi contaminado com aquela lepra só que o que nos chama bastante atenção foi que Deus ele tinha falado através da boca do profeta Eliseu o seguinte o capítulo 5 versículo de número 27 de segundo rei diz assim portanto a lepra de Namã se pegará a ti e a tua semente para sempre então saiu de diante dele lebroso branco como a neve outro caso que nós vamos ver daqui a pouco eu volto nesse caso aqui de Geazi mas vamos ver outro caso que está escrito no livro de no livro de segundo crônica nós vamos ver um rei sendo acometido também por essa doença lepra e ele sendo obrigado a deixar a cidade ser separado por causa da doença é o caso é o caso do rei Uzias do versículo 16 ao versículo 20 do capítulo 26 de segundo crônica diz assim mas havendo já se fortificado exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso porém o sacerdote Asarias entrou após ele e com ele oitenta sacerdotes do Senhor varões valentes e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor mas aos sacerdotes filhos de Arão que são consagrados para queimar incenso sai do santuário porque transgrediste e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus versículo 19 então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso indignando-se ele pois contra os sacerdotes indignando-se ele pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar do incenso 20 então o sumo sacerdote de Azarias olhou para ele como também todos os sacerdotes e eis que já estava leproso na sua testa e apressuradamente o lançaram fora e até ele mesmo se deu pressa a sair visto que o Senhor o ferira 21 assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte veja bem agora e morou e morou morte e morou por ser leproso numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor e Jotão seu filho tinha seu cargo a casa do rei julgando o povo da terra então até o rei ele foi acometido por a lepra por ele se exaltar como diz aqui o versículo 16 havendo já se fortificado exaltou-se o seu coração até se corromper e transgredir e transgredir contra o Senhor seu Deus ele quando começou ele começou bem ele começou servindo ao Senhor andou nos caminhos do Senhor fez muitas coisas boas mas depois de conseguir muito poder lutou contra os filistinhos e o Senhor foi com ele e deu vitória e depois que ele se fortificou se fortaleceu ele deixou a soberba entrar no seu coração e ele quis usurpar usurpar o cargo dos sacerdotes uma uma função que só competia aos sacerdotes de entrar lá no santuário para queimar incenso diante do Senhor ele agora pegou o incensário e entrou na presença do Senhor para ir até o altar de incenso para queimar incenso e quando os sacerdotes lhe resistiram ele ainda ficou muito bravo e foi necessário Deus ferir ele com lepra então nós vemos alguns casos aqui de pessoas que como Miriam que se rebelou contra Moisés contra o escolhido do Senhor e Deus feriu ela de lepra nós vemos também o caso de Geazir por mentir e Deus feriu ele com a lepra nós vemos aqui agora também o caso do rei Uzias por ele se insoberbecer e agora querer usurpar o cargo dos sacerdotes e oferecer incenso no altar de incenso na casa do Senhor que só competia aos sacerdotes Deus também feriu ele de lepra e nós podemos ver que Deus ele feria essas pessoas com algumas enfermidades quando essas pessoas acabavam se rebelando contra ele ou se rebelando contra um dos seus ungidos como foi o caso de Miriam e aqui agora em 2 Cronicas 26 do 16 ao 21 o caso do rei Uzias por tentar usurpar o cargo dos sacerdotes que foi o que ele quis fazer então isso nos dá uma grande lição trazendo para os dias de hoje porque cada pessoa tem que trabalhar na área que o Senhor lhe chamou se a sua área ensina ensine se a sua área coordena coordene mas nós podemos ver aqui que o rei mesmo ele tendo autoridade sobre todo Israel ele não tinha essa mesma autoridade quando se referia as coisas do Senhor e Deus não tolerou ao ponto de ferir ele com a lepra e ele morreu leproso morou em uma casa separada por causa dessa enfermidade como era contagiosa então tinha que ficar separado da cidade mas voltando agora para o caso da lepra de Geazi no capítulo 5 no versículo 20 até o versículo 27 nós podemos perceber a história e por que Geazi ele foi acometido desta lepra e o versículo 27 como eu já li ele saiu de diante do homem de Deus leproso branco como a neve mas um fato interessante é que nós vamos ver nós vamos ver mais à frente o caso de quatro homens leprosos que está também registrado em 2º reis capítulo 7 o versículo 3 diz assim e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta os quais disseram aos outros para que estaremos nós aqui até morrermos se dissermos entremos na cidade a fome na cidade e morreremos aí e se ficarmos aqui também morreremos vamos nós pois agora e demos conosco no arraial dos sírios se nos deixarem viver viveremos e se nos matarem tão somente morreremos veja bem quatro homens leprosos que estavam fora da cidade dentro da cidade havia fome e morte as pessoas estavam morrendo de fome pessoas estavam mulheres estavam devorando seu próprio filho fazendo um acordo contra a mulher hoje nós matamos o meu filho e comemos amanhã matamos o seu e comemos e no outro dia a mulher escondeu o filho dela pessoas estavam trocando prata ouro por estercos de pombo por queixada de jumento porque dentro da cidade havia fome e os leprosos estavam fora da cidade se dentro da cidade para as pessoas que estavam limpas elas estavam passando necessidade agora imagine como não estavam a situação dos leprosos que viviam fora da cidade então quatro daqueles homens leprosos que estavam fora da cidade ele disse olha nós estamos aqui a porta da cidade ou seja eles estavam ali para ver se tinha alimento para eles mas quando eles perceberam que mesmo dentro da cidade a situação estava pior do que a situação que eles estavam passando eles resolveram ir até o acampamento dos sírios os sírios estavam cercando ali a cidade para tentar invadir por isso que veio toda essa fome sobre Samaria e agora ele disse vamos lá se eles nos matar nós vamos morrer de qualquer forma vamos pelo menos tentar a sorte mas quando eles se levantaram a bíblia vai dizer que Deus fez todo o acampamento sírio ouvir barulhos e estrondo como de um grande exército e eles fugiram apressadamente deixaram todos os seus pertences alimento ouro tudo eles deixaram para trás com medo de morrer pensando que eles tinham chamado o rei do Egito e outros reis para se levantar contra a Síria e eles fugiram apressadamente e aqueles leprosos quando chegaram lá no arraial tinha abundância de viveres tinha alimento para eles se alimentarem tinha ouro tinha prata tinha tudo que eles tinham direito eles esconderam mas depois ele disse olha nós não fazemos bem porque hoje é dia de boas novas e se nós esperarmos para levar essa notícia até lá o rei o nosso rei algo mal pode nos acontecer então vamos vamos lá levar essa notícia que já tinha sido profetizado pelo o profeta Eliseu e os irmãos conhecem a história mas porque eu estou contando este caso esses quatro homens leprosos alguns estudiosos vão dizer que o próprio Geazi era Geazi e os seus filhos que eram esses quatro leprosos e pelo que nós vamos ver na sequência nos dá a entender que verdadeiramente era Geazi e através daquela ação que ele teve ele salvou toda aquela cidade e Deus se compadeceu e retirou a lepra que havia lançado sobre ele porque no capítulo 5 no versículo 27 diz que ele saiu da presença do homem de Deus leproso branco como a neve mas olha só que caso é extraordinário nós vamos ver no capítulo de número 8 o versículo 4 diz ora o rei falava a Geazi moço do homem de Deus dizendo conta-me peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito e sucedeu que contando ele ao rei como vivificara a um morto eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras então disse Geazi ó rei meu senhor essa é a mulher e esse é o seu filho a quem Eliseu vivificou então no capítulo 5 Geazi ele mente para o homem de Deus ele mente para Amã e ele é cometido de uma lepra já no capítulo de número 7 no capítulo de número 7 nós vamos ver capítulo de número 7 do versículo de número 3 em diante nós vamos ver uma atitude de Geazi alguns vão dizer que eram seus filhos eu não posso garantir que eram os filhos dele mas como ele estava leproso ele estava fora da cidade então no capítulo de número 8 nós vemos agora Geazi na presença do rei morando no palácio com o rei e alguns estudiosos vão dizer que ele passou a ser copeiro do rei então ele agora ele tinha um relacionamento próximo estreito com o rei ele estava no palácio conversando com o rei isso prova que Geazi ele foi purificado da sua lepra caso contrário ele estaria fora da cidade mas agora purificado da sua lepra ele estava na presença do rei que tinha curiosidade para saber todos os feitos que Eliseu tinha realizado e como Geazi era o seu braço direito andava lado a lado com ele Geazi agora estava relatando contando as histórias os feitos que Eliseu tinha realizado durante o seu ministério então é algo extraordinário então nós podemos perceber aqui que em primeiro lugar os sacerdotes ele tinha a função de levar o povo até Deus fazer o povo se santificar e andar no caminho da santidade os sacerdotes ele tinha a obrigação de cuidar da saúde pública de examinar os israelitas ver se eles estavam com doença ou quando alguém tinha uma suspeita que procurava ele ele ia diagnosticar ele ia examinar para ver se realmente existia indícios de lepra ou de uma outra doença para fazer o isolamento então ele tinha essa função clínica de cuidar de diagnosticar conforme eu eu deixei separado aqui eles eram considerados médicos porque eles precisavam diagnosticar as doenças que surgiam no meio do povo e como eu já falei a doença mais temida da época era a lepra caso essa doença não fosse combatida rigorosamente poderia causar uma epidemia generalizada e destruir com toda a nação israelita toda a pessoa leprosa era impedida de conviver dentro da cidade pois essa doença era contagiosa claro que existia mais exigências acerca de outros tipos de doenças que também eram que tornavam as pessoas impuras e mais à frente nós vamos ver as funções sanitaristas porque eles prestavam serviço de fiscalização nas residências de casa israelita quando havia suspeita de contaminação o morador da casa procurava o sacerdote quando desconfiava que em sua residência existia indícios de contaminação lepras que também se contaminava as casas as paredes ficavam avermelhadas com manchas verdes e ficava uma parte mais funda na casa e o morador quando via aquilo procurava o sacerdote e essa uma função sanitarista que eles exerciam que era de fiscalizar a saúde pública ele ia até as residências do morador para constatar se aquilo era indício de lepra e o que acontecia era que eles raspavam aquela parede e depois de sete dias a casa trancada tirava toda a mobília todos os pertences do morador de dentro da casa para que não houvesse uma contaminação em todos os seus pertences depois de sete dias com a casa trancada ele voltava lá para ver se aquela praga ela tinha desaparecido muitas vezes era necessário até arrancar as pedras as pedras da parede onde havia contaminação e aquele aquele entulho todo era jogado fora da cidade para que porventura aqueles cascalhos aquela aquela poeira onde tinha aquela contaminação não fosse levado pelo vento e acabasse contaminando outras casas e trazendo a epidemia para dentro da cidade então existia toda uma preocupação de um cuidado com 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 as residências também dos israelites que era esse serviço de essa função sanitarista que eles também desenvolvia nos dias de hoje nós temos agentes agentes de saúde eu não sei aí em sua cidade mas aqui nós temos é chamado de agentes de saúde eles andam de casa em casa verificando eles combatendo epidemia como a dengue visitando o quintal das pessoas para ver se não tem água acumulada os seus reservatórios de água se a água está os reservatórios estão bem fechados se não tem foco de dengue então tem todo esse cuidado de zelar pela saúde porque sabe que se uma casa for contaminada aquilo ali vai se espalhar para outras casas e de repente vem vários tipos de doenças epidemias como há algum tempo atrás todos nós constatamos várias epidemias a dengue a chicogônia e outras epidemias que surgiram devido a falta de uma fiscalização mais rígida e também até mesmo por parte da própria pessoa cuidar da sua casa dos seus reservatórios de água enfim isso é apenas um tema que é o caso dos mosquitos né mas lá no caso existia várias doenças e a principal como nós já falamos era a lepra que até nas paredes a lepra ela dava nas paredes ela dava nas vestes que era uma espécie de mofo fungos que eram gerados naquelas vestes e tinha que ser levado até o sacerdote para ele examinar tinha que ser lavado e se continuasse tinha que ser queimado para exterminar a praga de uma vez por todas então vamos ver aqui no segundo top as funções sanitaristas que diz devido aos povos que habitavam Canaã devido aos povos que habitavam Canaã tornou-se doente e contagiosa Levítico 14 34 até as suas casas e vestes eram tomados por uma espécie de lepra para preservar a saúde dos hebreus Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitarista a função sanitarista do sacerdote o sanitarista é um especialista em saúde pública sua função é basicamente preventiva manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções é o seu trabalho prioritário nesse sentido cabia aos sacerdotes inspecionar as casas e roupas em Israel então veja só que veja bem que os sacerdotes eles tinham várias funções eles desenvolviam várias funções além de estar levando o povo até Deus eles estavam também prevenindo o povo orientando até mesmo a evitar outras futuras doenças eles davam instruções de como as pessoas zelar das suas residências e quando tinha essa desconfiança que poderia haver contaminação na casa ele ia lá verificar e ele fazia todo aquele procedimento raspava a parede arrancava as pedras jogava um túnel fora lavava as vestes se não tivesse jeito queimava para exterminar a praga de uma vez por todas então nós podemos ver que Deus ele sempre teve esse cuidado para com o seu povo e hoje não é diferente Deus continua tendo esse mesmo cuidado para com as nossas vidas e sempre nos orientando através de pastores através dos seus ministros através da pregação da sua palavra Deus através da sua sabedoria ele sempre tem levantado homens e mulheres hoje nós podemos ver que nós temos profissionais capacitados isso eu não estou me referindo somente ao meio evangélico mas na sociedade em geral e tudo isso é a sabedoria que Deus ele tem depositado na mente do homem para que não venha haver várias doenças contagiosas e exterminar com toda a população da terra então Deus ele tem levantado homens e mulheres capacitados para combater essas doenças até mesmo aqui no Brasil há muitos anos atrás quando quando a medicina ela não não era tão avançada como nos dias de hoje existia algumas casas que era chamada de leprosários também onde as pessoas eram isoladas eram levadas para essas casas e porque senão ia contaminar sua família e toda toda a cidade e estado enfim então as pessoas eram retiradas das suas residências hoje hoje já não é mais necessário as pessoas que tem lepra elas podem levar uma vida tranquilamente no meio dos seus familiares contanto que façam o tratamento que procurem se tratar a doença com os medicamentos que são drogas fortíssimas mas que são capazes de combater essa enfermidade essa doença contagiosa que é a lepra e os sacerdotes também eles tinham a função jurídica eles julgavam as causas de israel porque tinha que ter alguém capacitado para julgar as causas que surgissem dentro da nação israelita e esse cargo era competido aos sacerdotes que eram era um cargo o sacerdócio era um cargo um cargo muito privilegiado ele era uma autoridade máxima dentro da nação sacerdote mais à frente nós vamos ver que isso se tornou um grande problema porque tem pessoas que quando recebem poder demais essas pessoas elas acabam se tornando soberba como foi o caso do rei Uzias depois que ele ganhou tanto poder que ele conquistou cidades derrotou inimigos ele se tornou um rei soberbo ao ponto de profanar o lugar santíssimo então Deus foi obrigado a bater a ele então nós podemos ver que o sacerdote ele tinha essa função jurídica para julgar algumas causas que eram levantadas dentro da nação israelita e aqui nós vamos ver alguns dos objetivos quando ele agia como jurista julgando as causas da população israelita um dos objetivos era a proteção da família com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar o Senhor por intermédio de Moisés proíbe aos israelitas o sacrifício infantil relações incestuosas o abuso sexual doméstico a exposição das filhas à prostituição a homossexualidade e a bestialidade essa bestialidade era uma proibição de os homens ter relações sexuais com animais ou mulheres ter relações sexuais com animais então nós vemos aqui que tinha algumas regras e que os sacerdotes eles tinham que julgar as pessoas quando elas descumpriam essas regrinhas aqui que Deus tinha dado para os sacerdotes através de Moisés né por intermédio de Moisés os filhos de Israel como adoradores do único e verdadeiro Deus era obrigado a honrar seus pais e a preservar as autoridades preservar a autoridade Levítico 19 3 e 29 proteção da propriedade privada a propriedade privada em Israel era sagrada uma dádiva de Deus ao seu povo Êxodo 3 versículo 7 8 1º reis 21 3 por esse motivo os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa irresponsável as colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender a carência dos mais pobres ou seja quando eles iam colher nas suas vinhas nos seus campos eles não podiam pegar aquilo que tinha caído no chão porque já não mais lhe pertencia mesmo estando dentro da sua propriedade tudo que estava no chão não pertencia mais a ele se eles pegassem eles estariam roubando do senhor porque aquilo ali era para o órfão para a viúva para o pobre para o necessitado e para o estrangeiro e o sacerdote também tinha a obrigação de fiscalizar e julgar essas causas e a proteção pela vida também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas a criação de animais a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre enfim a vida nas escrituras enfim a vida nas escrituras é sagrada um dom do criador de todas as coisas então nós vamos ver que lá na frente já no tempo de Jesus tudo isso aqui que Deus determinou que era uma obrigação dos sacerdotes muitas dessas coisas dessas práticas eles já tinham abandonado mas vamos um pouco mais adiante porque lá na frente foi levantado um conselho que é chamado de Sinédrio então lá na frente no tempo de Jesus foi levantado um conselho um Sinédrio ou Sanredrim aonde ele era formado era uma corte suprema aonde os sacerdotes os anciões e as pessoas mais influentes da nação faziam parte desse Sinédrio era um grupo de 70 a 71 homens da nação homens influentes sacerdotes escribas conforme eu listei aqui eles tinham a responsabilidade de julgar as causas em Israel no entanto eles estavam sujeitos ao Império Romano então eles não tinham mais a tanta autoridade quanto lá no Antigo Testamento já que agora eles estavam sendo subjugados por Roma então eles não podiam mais condenar ninguém a morte ou seja eles até podiam condenar a morte mas eles não podiam matar e essa pessoa tinha que ser levado para a corte romana para que fosse julgado condenado ou absorvido é tanto que Jesus ele passou por esse conselho por esse Sinédrio que era essa corte judaica aonde ele foi acusado lá e só que como eles não podiam mais matar ninguém eles tiveram que levar essa questão até Pilatos e Pilatos disse porque vocês não julgam entre vós eles falam porque não nos é permitido condenar nenhum homem a morte ou matar nenhum homem então eles não tinham mais essa autoridade mas era uma corte uma corte aonde eles julgavam as causas de Israel só que era supervisionado pelo império romano e eles tinham agora algumas limitações quem pertencia a esse Sinédrio grandes sacerdotes responsáveis pelo andamento do culto no templo de Jerusalém os anciãos constituídos de chefes patriarcais de grandes famílias ricos comerciantes e latifundiários os escribas que eram considerados os intelectuais da época podiam ler e escrever e interpretavam as leis judaicas e conforme eu já falei o Sinédrio portanto embora pudesse julgar as causas que eles eram próprias não podia condenar ninguém a morte a reunião de seus membros durante a noite para interrogar Jesus foi apenas uma investigação preliminar para definir as acusações que mereciam a pena capital para apresentá-las na manhã seguinte contra Jesus no processo perante o prefeito romano que no caso foi Pilatos lá na frente nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele também ele passou por esse Sinédrio nós vamos ver no livro de Atos Atos dos Apóstolos capítulo 23 do 1 ao 5 e quando Paulo os olhos no conselho disse varões irmãos até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que eu ferisse na boca então Paulo lhe disse Deus te ferirá a parede branqueada tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir e os que ali estavam disseram injurias o sumo sacerdote de Deus e Paulo disse não sabia irmãos que era o sumo sacerdote porque está escrito não dirás mal do príncipe do teu povo então nós podemos ver aqui nesta questão Paulo ele estava agora perante o cinédio Sanredrim para ser julgado por este este por esta corte judaica e o sumo sacerdote era como se ele fosse o juiz ele era quem dava o veredito e quando Paulo ele começou a falar o sumo sacerdote Ananias mandou que ferissem a ele e quando Paulo foi ferido Paulo ele agora ele diz algumas palavras que ele não deveria e ele se retrata depois que ele profere aquelas palavras porque ele não tinha reconhecido que aquela pessoa que estava sentado naquela cadeira que tinha dado a ordem para que ferisse a ele era o sumo sacerdote então ele se retratou dizendo que não sabia que era o sumo sacerdote agora como ele estava ali dentro daquela sala daquele cinédio para ser julgado e ele não reconhecia alguns historiadores vão dizer que Paulo ele já estava com problema de visão é tanto que quando ele escreve uma das suas cartas ele diz que escreve de próprio punho com letras garrafais ou seja aquelas espécies de lupa onde ele colocava aqui na sua frente para escrever porque ele estava com uma deficiência na sua visão por isso ele não reconheceu na distância que ele estava que aquele homem que tinha dado a ordem era o sumo sacerdote e por isso ele disse Deus te ferirá a parede branqueada ou seja ele não estava tendo uma visão ampla de que era o sumo sacerdote que eles pareiam de branqueada porque ele não estava enxergando muito bem mas depois ele se retratou e disse não sabia irmãos que era o sumo sacerdote porque está escrito não dirás mal do príncipe do teu povo então ele era sujeito a autoridade do sumo sacerdote porque foi Deus que tinha constituído embora muitas vezes eles procediam de forma errônea então Paulo também passou por esse cinédio por essa corte judaica e que lá na frente nós vamos ver eles em alguns momentos tramando para trazer Paulo para mais uma reunião e tinha tramado com mais de 40 homens para tirar a vida de Paulo então nós vamos ver que o sumo o sacerdote sumo sacerdote lá na frente no tempo de Jesus eles tinham perdido completamente a direção tinha perdido o rumo eles não estavam mais andando de acordo com a vontade de Deus eles estavam valorizando mais os seus rituais e as suas tradições do que a vontade de Deus e o que realmente estava escrito na Torá que tinha sido ensinado por Moisés por Arão e por seus filhos e passado de geração em geração eles já tinham se esquecido por orgulho por soberba devido ao poder que eles tinham adquirido eles não estavam mais dando ênfase as coisas básicas e necessárias eles não mais tinham preocupação com as viúvas com os ovos com os leprosos com as pessoas que tinham fluxo de sangue como o caso daquela mulher as pessoas estavam abandonadas e eles estavam fazendo pouco caso por isso que Jesus ele veio curando leprosos dando ordem aos seus discípulos para curar os leprosos os doentes porque essas pessoas elas estavam desprezadas abandonadas e os sacerdotes eles só queriam estar nas praças fazendo orações bonitas para ser elogiados e enfim nós podemos perceber que nos dias de hoje não é diferente onde tem muitos obreiros que fazem brigas por carros agora nós estamos vendo aí casos em alguns estados e cidades onde onde passou o presidente foi jubilado e não aceitando a jubilação ele agora entrou na justiça para poder voltar a assumir o seu cargo e a justiça deu um aliminar para ele voltar a assumir o cargo depois de dois anos afastado com o novo pastor presidente à frente da obra que foi levantado de acordo com toda uma diretoria e agora esse pastor presidente que tinha sido jubilado não aceitando a jubilação ele retorna entra na justiça e isso tudo nos dá a entender o que? pessoas que não estão preocupadas com a igreja pessoas que não estão preocupadas com a saúde física espiritual das ovelhas mas estão preocupadas somente em encherem seus bolsos de dinheiro como os sacerdotes da época de Jesus pessoas que hoje só estão preocupadas com status com posição onde tem implantado dentro dentro dos ministérios uma lei eles estão governando eles estão dirigindo a igreja do senhor como se fosse uma empresa quando ele sai coloca os filhos para ficar no seu lugar para que o poder não venha sair das suas mãos para que como aconteceu no governo aqui do nosso Brasil governo PT Lula ele não querendo perder o poder ele saiu mas colocou Dilma no seu lugar para que ele ficasse por trás dando as cartas e enfim o poder continuasse dentro do seu partido é o que muitos líderes hoje tem feito em nossas igrejas para que o poder não venha sair das suas mãos para que a autoridade os status e os luxos que ele tem não venha perder eles coloca parentes coloca filhos colocam gerros colocam cunhados que muitas vezes não foram chamados por Deus para estar exercendo aquela determinada função muitas vezes não tem a mínima capacidade para estar à frente da obra mas para que essas pessoas não percam o poder elas colocam pessoas despreparadas de qualquer forma tudo isso para ficar de posse do poder mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que Deus levante homens e mulheres que tenham verdadeiramente compromisso com esta obra que tenham compromisso com Deus e com as ovelhas e que dê a vida pelas ovelhas e essa verdadeiramente é a função de um pastor nos dias de hoje que assume a responsabilidade do sacerdote claro que hoje existem muitas mudanças os pastores exercem algumas funções que os sacerdotes exerciam essa função essa função sanitária já não é mais uma obrigação do pastor temos hoje órgãos competentes para isso mas ainda cabe ao pastor ter todo o cuidado com as suas ovelhas ver se as suas ovelhas estão precisando de água se está passando uma necessidade se está precisando pagar uma energia para que a sua energia não venha a ser cortada a sua água não venha a ser cortada e as pessoas que estão de fora olham e digam oxe mas ela não é crente ele não é crente cadê o pastor que não ajuda cadê a igreja que não ajuda cadê para onde está indo o seu dízimo para onde está indo as suas ofertas bem sabemos que não é obrigação da igreja sustentar os seus membros mas é obrigação da igreja ajudar aos que estão necessitados enfim mas eu espero que você tenha compreendido que de alguma forma eu tenha contribuído um pouco com o seu aprendizado nesta lição e que se você ainda não é inscrito aqui no canal que você possa se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que nós vamos comentar dessa lição do terceiro trimestre de 2018 então se inscreve aqui no canal deixa o seu joinha se você gostou dessa aula deixa um comentário por baixo dizendo o que você achou e eu estarei respondendo o mais breve possível compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais nos grupos de whatsapp que você participa compartilha compartilha com seus amigos com seus irmãos com seus familiares para que eu possa alcançar um número maior de alunos de professores para que eu possa continuar motivado e dando continuidade a esse trabalho tão maravilhoso que Deus colocou esse desejo no meu coração que é estar publicando um vídeo semanal aqui abordando os temas das nossas lições bíblicas da CPAD que a cada publicadora das Assembleias de Deus meu nome é Moisés Santos sou grego aqui na cidade de Aracaju na Assembleia de Deus Ministério Missão no Estado de Segipe então espero que você tenha gostado deste vídeo e próxima semana estamos com mais um vídeo novo comentando mais uma lição espero que vocês tenham gostado um forte abraço e nos vemos semana que vem com mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia forte abraço tchau 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 tchau